Verde Henrique, só chamar Então, volta para jogar outro Eu sou reserva e reserva Henrique, olha que ideia Volta, volta! Sai do meio, se você já leva Vai fechando a arma Vai fechando a arma Vai fechando a arma Vou marcar a agonizada, show de bola Pegou? Vou ver se depois vai de volta